Boas pessoal, aqui quem fala é o Sky e sejam bem-vindos a mais um vídeo, desta vez mais um vídeo de Black Ops 3 e hoje estamos aqui com um vídeo muito muito bom porque simplesmente foi anunciada a nova DLC do Black Ops 3, a segunda DLC, eu até já tinha trazido vídeo para hoje, já tinha feito o upload, mas é por não soltar ainda porque surgiram estas notícias, eu queria gravar aqui um vídeo muito rapidamente para vos mostrar os 4 mapas, vou deixar imagens de vários mapas aí na descrição que fazem parte desta DLC 2 e vou vos falar aqui que mapas é que são o nome deles, e também a descrição deles assim muito por alto, basicamente não vamos ter, pelo que parece, nenhum specialist novo incluído nesta DLC, nem nenhuma arma nem nada, mais uma vez são apenas 4 mapas de multiplayer e um mapa de zombies e o primeiro mapa de multiplayer que se chama Spire, basicamente é um mapa que se vai passar numa espécie de terminal aéreo no ar, basicamente é como se fosse um aeroporto aéreo, ou seja, um aeroporto lá em cima no ar e eles se descreveram como uma cena super futurística, eles dizem aqui que é um aeroporto suborbital, ou seja, mesmo lá no alto, e basicamente eles dizem uma frase que é what's your step because one wrong move could send you, basicamente é, cuidado com os passos que vocês dão porque um movimento errado pode-vos mandar de novo para a estratosfera, ou seja, provavelmente vai ter zonas do mapa sem chão ou qualquer coisa assim desse tipo, que se nós cairmos nesses buracos vamos acabar por cair do mapa e cair para a estratosfera novamente, ou seja, um mapa muito interessante que me pareceu bastante parecido ao esquema do Skyjax, porque basicamente é mais um mapa que também se passa no ar e assim, mas vamos ver como é que este mapa funcionou, tem uma imagem aí na descrição que vocês podem ver e pareceu um mapa muito, muito bonito, assim super futurístico e com muitas cores, o que me pareceu bastante interessante. O segundo mapa que temos aqui é o Rift, que é um mapa que se vai passar numa caldeira, basicamente acho que é um vulcão que deixou de ser inativo, sucumbiu e depois tornou-se numa caldeira, basicamente vai ser um mapa desse tipo, eles dizem aqui como um mapa bastante perigoso e que vamos ter várias oportunidades de conseguir flanquear os inimigos, de conseguir dar outplay aos inimigos através de várias rotas do mapa, também me pareceu um mapa muito interessante. O terceiro mapa é um mapa bastante diferente do normal porque é basicamente num espaço onde acontece um torneio de confumo, e eles dizem aqui que é uma arquitetura assim dos anos 70, dos anos de 1970, assim bastante, bastante, como é que, qual é, está-me a faltar a palavra que eu queria dizer, mas bastante, do estilo bastante dos anos 70, assim com uma coisa bem relacionada com Kung Fu e com artes marciais e assim, também me pareceu bastante interessante, eles dizem que é aqui um mapa de tamanho médio, que não é um mapa grande nem é um mapa pequeno, um mapa assim de tamanho médio como nós já estamos habituados, tal como este, o quarto e último mapa que é o Verdes, que é basicamente um remake do mapa do World at War que se chamava Banzai, eu não posso falar muito deste mapa porque eu não joguei este mapa Banzai no World at War, porque eu não joguei World at War, ou seja, não vos posso dar grandes pistas de como é que será este mapa, por isso, mas se vocês quiserem ler as descrições de todos os mapas, eu vou deixar também aí na descrição, além de algumas imagens para estes mapas novos, e temos claro também um mapa de zombies que se vai chamar, deixa a ver se eu consigo dizer este nome, Zetsubo no Shima, é basicamente um mapa inspirado na cultura japonesa, se não me engano, que vai ser tal como nós desconfiávamos numa ilha, como já tinha havido vários leaks ao longo da semana, vai ser numa ilha do Oceano Pacífico, se não me engano, e também não tenho muita coisa para falar porque eles simplesmente ainda, o máximo que soltaram, acho que foram duas imagens até agora deste mapa, ainda não disseram grande coisa, e claro o que nós queremos ver é o trailer, a gameplay destes mapas, gameplays do mapa de zombies, e na altura que eu estou a gravar este vídeo, eles estão a fazer uma live stream de revelação desta nova DLC, mas eu acredito que o trailer não sai ainda hoje, posso estar enganado, se o trailer sair entretanto, vocês podem também ver na descrição, porque eu deixei o link para vocês verem se o trailer sair entretanto, enquanto eu faço o upload deste vídeo, e como estava a dizer, vou deixar a descrição de todos os mapas aí na descrição do vídeo, vou deixar o link para o Charlie Intel, para o blog, que é sem dúvida alguma dos blogs que eu mais sigo relacionados a Call of Duty, vou deixar também várias imagens que foram reveladas acerca destes mapas de multiplayer e também dos mapas de zombies, ou seja, muita, muita informação, foi aqui um vídeo rápido para vos trazer esta informação, se vocês gostaram, é claro, não se esqueçam de deixar o vosso like aí, o vosso like, pois dessa maneira vão-me ajudar imenso na divulgação do vídeo e do canal, e digam-me também aí nos comentários o que é que acharam assim desta primeira impressão, desta segunda DLC, desta DLC 2 do Black Ops 3, enfim pessoal, espero que tenham gostado, fiquem bem, até à próxima. Obrigado.